Olá amigos, vamos começar mais um Toco Uma Palinha E hoje Toco Uma Palinha tem uma rapaziada aqui IS3 Tem o Ale Vocal e Guitarra O Alan no baixo E o Marquinhos De novo Marquinhos aqui Na bateria né Acompanhou o Dudu Exatamente E agora está aqui de novo Ele gostou, foi com o Dudu Ele gostou do programa que ele voltou Bem, quero saber uma coisa O que é IS3, cara? IS3 significa Impacto Sonoro Triplo Nós somos um trio, né E sempre que a gente toca aí A gente consegue um impacto bem legal na galera Impacto sonoro triplo é isso? Isso O negócio é punk E de onde que vocês são aí? De onde que é? Nós somos todos da Penha Aqui do bairro mesmo Temos muito orgulho de morar aqui nesse bairro Nos conhecemos por acaso Nesse bar eu fazia voz e violão O Alan já fazia parte de uma banda de lá E o Marquinhos também Ali é da onde? Que bar? Não passa aí o bar Fica aqui no bairro do Tatoa Pé Mas vocês se conheceram? Estavam lá? Vamos falar de uma banda? Isso vai assim? É, foi assim O vocalista da banda do Alan Ele precisou viajar pra Bahia Trabalho e tudo mais E a banda ela se desfez Então nisso surgiu a oportunidade De eu entrar no lugar e tal Aí eu fiquei tocando um tempo com a banda deles Depois a gente formou o próprio time Aí o baterista da banda Guys Que era a antiga banda deles Saiu E entrou o Marcos Aí o time prevaleceu assim Eu quero saber o que vocês vão tocar aqui Que palhinhas vai dar pra nós aqui Então a gente tem muita influência De anos 80 Então a gente vai fazer algumas coisas aí Desses anos Que na minha opinião E com certeza na da banda toda São os melhores anos aí Em relação a música Então a gente vai fazer agora Man At Work Overkill Que é uma música que a gente gosta muito E que agita muito a galera É, eu tô numa paninha O pessoal tem que conhecer um pouquinho do IS-3 aí Legal, vamos lá Man At Work Overkill I can't get this clip I can't get it, buddy You play the animations You're not a minute too deep Possibly compreendence É, eu tô numa pedra To a turma Eu sou succeeds Póra USD A litra Deveja É, eu tô numa pedra O Mão Eru Ateland Amon Eru É A A corça que eu sei Que o homem Legal, olha Não vai ver que o João é imprometido, não O cara canta mesmo, viu? Porque tem uns caras que cantam aí, E falam que é, canta inglês, né? É verdade Englês aí, o cara não dá bem Assim, quando eu canto os em inglês também Ah, então eu imprometido Depende do pedido, né? Você fica sem jeito de não fazer E o João, ele tem muito pedido assim, né? Tem muito pedido, mas Eu sei que o Marquinhos sempre é fã de Raul, né? Adoro o Raul, nada contra Mas no show, continua aqui o pessoal ainda Toca Raul, toca Raul ou não? Olha, tem bastante, viu? A gente costuma fazer alguma coisa de Raul Mas não é tanto, porque na verdade Mesmo a gente não é tanto fã de Raul, né? Mas tem que tocar, fazer o que, né? Você tá sujeito a esse tipo de coisa E a gente faz com um prazer Eu tenho a sensação de tocar ultimamente Tem algum grafite que você tocando? Então, a gente faz bastante eventos, geralmente São lugares que não são fixos A gente já tocou em Suzano A gente toca na Vila Prudente também E atualmente, fixo A gente toca no Tatuapé, na Rua Corilisboa 357, né? No Bar Passaí Chama Passaí Bar lá, um lugar bem legal, bem aconchegante Pessoal que não vai A gente toca todos os sábados A partir das 23, Marcel Ah, então é sábado, 23 horas Mas vai lá no Passaí, ó Vê o IS-3 tocar lá E... Marquinha, né? Que é o galã da banda Parece que está dentro, né? É verdade É verdade É o que dá mais trabalho É ele que fez o galã da banda Dá mais trabalho Não, é o que dá um galista Geralmente o pessoal Não, mas eu sou fraquinho Não joga não, Aline Não joga não, viu? Não, não Comigo não acontece nada Só o Marquinhos que tem problema com a mulherada Tá tomando casada? Fala Marquinhos Que eu vou perguntar isso pra ele Que já vou pra não perguntar, né? Que tem problema lá em casa e tal O Alan aí Tá solteiro? Como é que tá, né? É solteiro Solteiro? Você é inamorado? Não, é inamorado, mas solteiro, né? Eu sou solteiro e sem namorado Infelizmente, né? Então quer dizer que você pode cantar à vontade A vontade, né? Fica lá É, porque eu falei O vocalista é sempre mais procurado, né? Com certeza, né? Tá mais exposto do que o restante, né? Tá lá na frente, tudo E o moleque é... Ele é simpático 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 em pessoa Ele tentou uma vez dar ideia em mim Eu não quis nada Aí ele ficou assim, né? Me idolatrou Fede, já que você... Ô João, vamos botar, vai Vamos botar aqui Seguinte, você tentou aí Um improviso, né? E Nacional? Vocês podem dar uma palinha do que aí? Então, Nacional Também anos 80 A gente gosta bastante De nenhum de nós Capital inicial Então a gente vai fazer Nenhum de nós aí, Camila Pra quem admira Os anos 80 Não certeza há muitos, né? Então dá uma palinha Vamos ver aí Legal, vamos lá Depois da última noite de festa Jorando e esperando Amanheceu 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 As coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Jorando e esperando Jorando e esperando Amanheceu 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 As vezes peço a ele Que vá embora Que vá embora Que vá embora Gabriela 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 E aí o sex appeal É o sex appeal da banda É Se o Alan fizer isso A Carol já pega ele A fecha de tentada É o fecho O banco Fecha Bem, eu só queria saber o seguinte Quem quiser contatar vocês aí Como é que faz? Então, pra contatar a gente Pode ligar Num telefone 8861-2817 De novo, devagar O pessoal não pula tempo de ver aí Pode ser aí, ó Jorando O telefone é 8861-2817 Vai falar com o Alex Comigo mesmo Ou pode entrar em contato Por e-mail também, Marcelo Aí, ó Qual que é o e-mail aí? O e-mail é BoladaVezProduções ArrobaHotEmail.com Quem vai responder é o Marcos Quer saber Vocês tocam muito na noite e tal O que já aconteceu? Teve alguma Coisa Uma graf Alguma coisa Engraçada Uma coisa Engraçada Ó, Marcelo O que mais tem São coisas engraçadas Na verdade Na nossa noite, né E geralmente acontece No sábado, né Que a casa lá É maravilhosa Por esse tipo de coisa Você ri muito do palco Porque você vê tudo, né Tudo que acontece lá Você consegue Ter uma moção Mas conta o que mais ficou assim Legal Certo sábado, né Estávamos tocando lá De repente Uma loira Olhos azuis Seios fartos Corpo interessantíssimo Opa 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 Enfim, né Eis que essa loira Fica na frente do palco Olhando pra banda, né Dotsam Com as mãos no bolso Né Tudo bem A gente não entendia Porque estava com calor E era de blusa de frio Com a mão no bolso Não tirava a mão do bolso A gente não entendia O que estava acontecendo De uma música pra outra A loira ficava assim Toca detonaldas Toca detonaldas pra mim Aí eu Tá bom Vou tocar detonaldas Aí Música vai Música vem A gente acabou não tocando Fomos fazendo outros pedidos Que estavam na frente, né Aí essa loira Foi bebendo E bebelo E bebelo Calma no bolso Calma no bolso Ela tirava uma mão E a outra no bolso Entendeu Beleza Aí a gente lá Começamos a tocar Alguns sons Quando parou Um determinado som Essa loira já estava Naquele jeito, né Livrou muito Então Aí o meu amigo falou assim O rapaz que estava Na frente do palco Também assistindo Falou assim É Cada um tem o que merece Eu não entendi O que ele falou É Quando eu li direito O bobozão aqui É um traveco, cara Era bonito, hein É um traveco bonitão O cara deu ideia O cara deu ideia Aí, beleza A gente tocando Outra música Quando a gente ia fazendo Etonautas A loira me cai Em cima do pedestal De letra Na reação Ela tira a mão do bolso Não tem mão E ela Traveco maleta Ficou desse jeito O apelido E a gente ria E a noite inteira Inclusive a amiga dela Levou ela embora Porque ele Na verdade Levou ele embora Porque foi muito rechama Mas não me lembro Ah, detalhe Fiquei sabendo Que o garçom Beijou ele no banheiro Pensando que era mulher Deu meu arco Verdade Verdade A gente veio saber Se ele foi Melhor não falar nomes Aqui, né E o garçom Chegou pra mim A lei Estourei Peguei a melhor mina Da balada Começou a me descrever E eu falei É, estourou Parabéns Pegou a boca da boca Vamos lá Vamos fazer mais uma nacional Aqui do capital inicial Vamos fazer uma coisa animada Marcos Fazer fogo Beleza, então Fazer fogo? Fazer fogo Vamos lá, então De fogo Capital inicial Você é como acostumada Você é como atipulada Quando para um pé de atenção O poder Te põe na área tentando Pois já você é como atipulada Sou como atipulada E é tão certo Quanto calor do povo É tão certo Quanto calor do povo Eu já não tenho escolha E participo do seu jogo Participo Não consigo dizer Eu ser bom ou mal Assim como o ar Me parece brindar Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem você Legal Mas eu queria aproveitar Assim Se tiver que ser Na noite Eu sei que o pessoal Chega lá Pede uma música Pede outra Eu vou pedir para vocês Vou oferecer para um amigo meu Que ele gosta muito Muito bom Claudião Vamos pedir Vamos ver se os caras Comparecem aí A live A live Legal A gente faz Nas mais também Opa Vamos ver A live O que é isso? Eu tenho que dizer o seguinte, parabéns, vocês conseguiram fazer o pessoal lá de trás, vocês estão vendo lá pra ver, mas estão dançando ali atrás. Está operada aí, mas está conseguindo balançar isso, está com dor e ponto, o som está redondo. Bem, eu queria também falar sobre a Marcela e sobre a Débora, que afinal foi elas que apresentaram vocês aqui. A Marcela falou que ia fazer um trabalho de assessoria pra vocês aí, que aí eu falei, Marcela, quero ver, os moleques estão aqui, estão mandando ver, Agora você tem que mandar, faz a sua parte aí, assessoria da imprensa, junto com a Débora Caramico lá, quero ver. Bem, então quer dizer, quem quiser ver vocês, sábado não passa aí, só ir lá. Sabe o Coelho Lisboa? Coelho Lisboa, número 357, próximo do lado do posto PR que tem aqui no Tatuapé, na Coelho Lisboa. E mais informações, manda e-mail lá, boladavezproducones, arroba rotineio.com, quero saber onde que a banda vai tocar, não sei o que, quero produzir, quero contratar a banda também, fazer show, final de ano, verório, aniversário, vizinho. Aliás, existem informações da banda também no Trama Virtual, né? Trama Virtual, colocados aí pelo Marquinhos Rodrigues, que... Ah, então, só acessar ela também. Quer mais informações ainda? Liga lá, 8861-2817. Isso. Vai lá, vai saber tudo da banda. E pra galera também, logo logo tá disponível um site, a gente tava, o Renato já fazia um site, logo logo tá disponível. Inclusive, quem vai cuidar disso? Nossa amiga Marcela. Marcela, quero ver esse site aí, pronto aí Marcela, olha lá. Ih, YouTube, Orkut, como é que tá? O Orkut não, vai ser feito a página do Orkut da gente, né? Mas tem particular de vocês? Tem, tem, tem. Então, procura lá, vai achar lá a galera aí, ó. Só pra perguntar pra quem vocês dão informações. Com certeza, vamos lá. Todos os nossos álbuns aí são todos acessíveis, né? Então, tanto no YouTube também, como tem os nossos vídeos, né? Que o pessoal pode ter uma noção melhor de como é o nosso som ao vivo. É uma versão muito diferente, eu toco guitarra, né? O Alan vem no baixo e o Marcos na bateria. Então, com a guitarra dá um crunch maior, né? Dá um punk melhor do som, isso. Legal. Não, eu quero saber sobre vocês. Vocês estão fazendo CD? Então, o CD tá em andamento, né? Nós estamos em estúdio. Independente, né? Independente. Que trabalha, né? Sim, mesmo. Né? Procura de... De muitas coisas novas, né? Que com certeza vão fluir. E... Bom, referente ao CD é isso, né? E sons próprios, também muitas composições, né? Inclusive, a gente vai fazer aqui pra vocês. Eu queria encerrar, eu queria ver alguns vídeos de vocês. Um som próprio ali. Legal. Composição de quem? Como é que vocês vão fazer aí? Então, essa música se chama Talvez. É do IS-3. E essa composição é minha, né? Os meninos já conhecem bem o som. Assim, já tocou muito esse som. E a gente vai fazer pra vocês agora. Só queria, só queria, só queria, só pra agradecer algumas pessoas. Marcela, Débora, o Maquê, também, que fez as fotos da banda, também. Parceiro de lá de Campinas, pessoal dos Excelências. O pessoal que está sempre junto com a gente. O pessoal que cola no Passa Embarco, todo sábado lá, também. Agradecer a galera que está sempre lá. Tá ok. Bem, então aí, pessoal. Vocês estão, esse aqui é o IS-3. Quer ver mais coisa deles? Vai no YouTube. Quer ver informações? Telefona lá, 8861-2817. E, agradecendo a vocês. A gente que agradeça. E vamos terminar com Talvez, então. Legal. Vambora, então, de Talvez, IS-3 pra vocês. Vambora, então, de Talvez, IS-3 pra vocês. Vambora, então, de Talvez, IS-3. E lembro muitas vezes das mentiras e das coisas que não foram bregas. Nunca acreditei nesse destino sem olhar pra trás. Quando eu falo você não entendi, você pensa que é o leu vital. Porque a verdade eu tô, é, a verdade eu tô, é, a verdade eu tô, é, nós dois. A verdade eu tô, é, nós dois. A vida faz-se devagar, a vida possa acabar agora. E por que é que tem que ser assim? E por que é que tem que ser assim? Eu não sei.